Outra questão que é importante a gente fazer agora é ver a versão contínua do tensor de inércia, porque a distribuição de massa, eu defini esse cara que eu fiz nesse curso até agora, foi com somatório, e um corpo você tem uma distribuição, um corpo você tem uma distribuição de massa que é contínua. Então eu vou escrever aqui a versão contínua do tensor de inércia. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um corpo, vou pegar aqui um sistema XYZ, pode ser inicial, não me preocupa mais, porque agora, da mesma forma que eu pego um vetor e transformo em qualquer base, eu consigo pegar um tensor e transformar esse cara em qualquer base. Vou pegar aqui um elemento infinitesimal de massa dm, num vetor de posição r. Quem é esse r? Esse r tem uma componente XYZ. De tal forma que eu tenho um r², que vai ser um x² mais um y² mais um z², você tem que um r² menos x² é y² mais z², um r² menos y² é um x² mais z², e um r menos z² é um x² mais um y². Então, a versão contínua do tensor de inércia, vou escrever aqui, é um ix, será uma integral, y² mais z², dm, que é igual a uma integral de r² menos x², dm. Quem que é o tensor, o momento de inércia de massa, desculpa, y? y é uma integral de x² mais z², dm, igual a uma integral de r² menos y², dm. E, por fim, iz é uma integral de y² mais x², dm, igual a quem? r² menos z², dm. Isso aqui pode ser integrais bem complicadas, tá? Por quê? Depende de como você vai escrever o dm, você pode escrever o dm e um ρ dv. Um ρ, você pode falar que a densidade é constante, ela é integral. Aí depende de como é que você vai pegar o dv. Você pode pegar um dv seno um L dA, seno um dx, dy, dz, entende? Então, depende muito da figura. Eu nunca, nesse curso, vou chegar aqui, vou falar para você calcular o tensor de inércia resolvendo uma integral. Por quê? As figuras que eu vou trabalhar aqui são figuras simples. Eu vou trabalhar com o quê? Com figuras que têm o quê? Simetria. Eu vou girar cores assimétricas. Então, o que eu vou girar? Cilindro, disco, tá? Coisas que o tensor eu já sei estar padronizado. Tudo bem, você pode falar, mas uma turbina, uma pá, não é. Não tem problema, sabe por quê? Qualquer software... Qualquer software, que você gerou um sólido, jogou num software de CAD, sabe o que você consegue fazer com o software? Não dá a ele de calcular as propriedades de inércia. Calcular o quê? O tensor. Calcular os momentos de inércia e calcular quem também? Os produtos de inércia. Quem vão ser os produtos de inércia? Os produtos de inércia são Ixy igual a Iyx, que é igual a integral, menos a integral de xy dm. Iyz é igual a Izy, que é igual a menos a integral de yz dm. Iyz é igual a Ixz, que é igual a menos a integral de xz dm. Outra questão que acontece muito é que o tensor de inércia você conhece tomando como referência um ponto. E muitas vezes você precisa do quê? Do tensor de inércia em torno de outro ponto. Por exemplo, um ponto A. Isso vai ficar claro quando eu fizer a equação de Euler, quando eu fizer a soma de torques. Vocês vão ver que tem pontos na estrutura, no sistema, que se eu escolher para tomar como referência, facilita a minha vida. Normalmente, esses pontos não coincidem com os pontos onde você tem um tensor de inércia. Normalmente você tem um tensor de inércia em relação ao centro de massa, que o nosso ponto O aqui era o centro de massa. Só que eu não vou fazer toda hora a soma de torques em torno do centro de massa. Vou fazer em torno de outros pontos. O que você usa para fazer isso, então? Pega um eixo paralelo, um eixo paralelo. Tá? Opa! Pega aqui um eixo que é paralelo a x, um eixo que é paralelo a y, um eixo que é paralelo a z. Vou chamar z', y' e x', tá? Peguei três eixos, x', y', z', que são paralelos a x, y, um eixo que é paralelo a x, y, um eixo e vou fazer o quê? Usar o famoso teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos, tá? Qual que é o teorema, qual que é o enunciado do teorema dos eixos paralelos, tá? Tomando como referência o ponto A, tá? Tomando como referência o ponto A, será um i x', um i y', um e z', um i x', y' x' z', y' z', y' z', tá? Então, o que eu preciso fazer é encontrar quem é o Ix' a partir do conhecimento do Ix. A partir do conhecimento do Ix. Então, no ponto O. Tem que transladar, tem que fazer uma translação. Como é que eu faço isso? Eu faço isso como sendo o Ix mais a massa, mais a massa multiplicado pela distância que eu tenho em x², a distância que eu tenho em y². O que é isso aqui? Essa distância aqui, eu chamo de dy. Essa distância que eu tenho aqui, eu chamo de dx. E essa distância aqui, eu chamo de dz. As distâncias dos eixos. Isso na figura fica claro. Então, na figura isso fica claro quando você estiver trabalhando com figuras geométricas. Então, o Iy' vai ser quem? O Iy' original mais a massa de z² mais dx². o Iz' é quem? O Iz mais a massa de y² mais dx, que é dz. dy², dz. Aqui, o Ix' é ix mais massa de y² mais dz². O Iy' é iy mais massa de z² mais dx². O Iz' é iz mais massa de y² mais dx². Da mesma forma, eu preciso também passar e transformar os produtos de inércia. Muitas vezes, a figura é simétricas. Os produtos de inércia vão ser zero. Mas tem casos que não são. Os produtos de inércia. Então, eu tenho que o Ixy' é igual ao Iy' x' que é igual a menos Ix, tá? Ixy' mais massa de xdy. O Ix' z' é igual a Iz' x' que é igual a menos Ixz mais massa de x². Dz, o Iz' y' é igual a Iy' z' que é igual a Iyz mais massa de y dz. Ou seja, você consegue calcular e transladar o tensor para qualquer ponto que seja de seu interesse. Isso vai ser interessante, bastante interessante, no momento que eu for fazer soma de torques. Eu vou sempre escolher fazer soma de torques em ponto onde eu esteja em eixo de simetria ou onde eu tenho que fazer poucos cálculos de torque. Então, muitas vezes, não é o centro de massa ou não é o ponto onde você conhece o tensor de inércia. Então, você com isso, você pensa bem, você sabe que um tensor, você consegue... Você sabe o que compõe um tensor? Duas informações. A informação que tem um tensor de inércia é distribuição de massa. Ponto. Você sabe os elementos de torno-diagonal, o que significa. Você sabe os elementos de torno-diagonal. Você sabe os elementos de torno-diagonal representam uma medida de simetria. Você sabe quais são as situações de se esse cara é diagonal, que ele é diagonal nos eixos de simetria. Se ele não tiver diagonal, você consegue colocá-lo na diagonal encontrando esses eixos de simetria. Eu consigo diagonalizar esse tensor, consigo calcular esse tensor, estimar ele de forma contínua, ou através de CAD, ou através de exemplos, e consigo transladar ele para qualquer ponto. E, principal, também consigo transformar, consigo girar esse cara, consigo passar de uma base inicial para uma base módulo. Pronto. Agora, eu estou no ponto que me interessa, que é o seguinte. O tensor de inércia representado em uma base módulo será igual a quem? O tensor de inércia na base módulo, velocidade angular na base módulo. O que eu vou fazer na semana que vem? Vou derivar isso aí. Vou derivar isso aí. Quando eu derivar isso aí, eu vou obter as equações de movimento de Euler. Eu sei que a derivada do movimento angular é igual a soma de tórax. Eu sei que é igual a soma de tórax. E eu sei que aí vai aparecer bastante efeito dinâmico, muito interessante. Vou fazer isso na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira, eu vou ter que pegar um caso mais geral, porque o caso que eu fiz aqui foi onde o ponto O é igual ao centro de massa e a base móvel coincidindo com a origem da base inercial. Vou pegar um caso onde a base móvel pode estar numa origem diferente do centro de massa e numa situação. A base móvel, além de girar, ela pode estar transladando. Não vai ser só isso. Deixa eu colocar mais coisa ali. Vou colocar mais coisa ali e vou derivar isso daí. Derivar na base móvel, você já sabe. Derivou uma grandeza física na base móvel, você só está derivando o quê? A variação D, amplitude, você não está vendo girar. O que você tem que fazer? Somar a velocidade angular da base, da referência do que você está girando, produto vetorial com isso daí. Isso dá origem a um torque, que é o famoso torque giroscópico. Vai dar origem a um efeito de torque giroscópico e aí um monte de efeito dinâmico que a gente já viu de forma meio qualitativa, mas a gente não quantificou isso aí. Vamos quantificar isso.